Música Movimentos giratórios, saias compridas e coloridas e muito, muito gingado. É impossível olhar uma roda de carimbó e não parar para ver a dança junto. A irmã Thelma afirma que é fã do ritmo paraense. Eu sou fã do carimbó, danço carimbó também, faço parte de grupos folclóricos. Em 2017 nós ganhamos em primeiro lugar, que eu estava no grupo Beija-Flor, agora eu estou no grupo Explosão Bela Vista. E eu tenho uma paixão muito grande pelo carimbó, porque o carimbó faz parte das minhas ancestralidades afro-brasileiras. Foi pensando em manter essas raízes culturais que o Instituto Carimbó Acá do Xingu foi lançado em Altamira, no sudoeste do Pará. O trio que idealizou o instituto decidiu invertir no projeto, que já começou a ser desenvolvido na cidade. A criação do Acá nasceu na minha infância, na verdade, veio da minha paixão pelo carimbó. E depois eu estudei o carimbó na faculdade, continuei me apaixonando, é uma história longa. E depois eu conheci mais alguns amigos que também tinham essa paixão em comum. E aí a gente fundou o coletivo, que antes era um coletivo, o coletivo Carimbó Acá. E depois a gente agora fundou o Instituto Carimbó Acá. O Carimbó Acá do Xingu procura preservar e promover a cultura do carimbó, explorando toda a diversidade de expressões artísticas, culturais, educacionais e saúde que o carimbó possibilita. As apresentações funcionam de forma aberta e pode acontecer em qualquer ponto da cidade. Se você encontrar o batuque do Carimbó Acá, pode chegar. A dinâmica é de... as pessoas têm muita liberdade para ir e vir quando quiserem. Eles se manifestam artisticamente da forma que eles acham melhor, como eles se sentem felizes. A gente tem essa dinâmica de liberdade, de sentir a arte, porque a gente está nesse movimento. Recentemente o grupo também celebrou a conquista de uma premiação cultural. Nós fomos premiados recentemente através do prêmio Ademar Bezerra, que foi uma homenagem a um fundador de um grupo folclórico de dança aqui na cidade. E a lei é uma lei estadual, né? Então por meio da prefeitura nós fomos premiados por essa lei. A gente está muito feliz. Agora a gente vai conseguir colocar em prática todo o nosso planejamento. A gente tem um plano de atividades para o ano inteiro. Atividades educacionais, culturais, artísticas. E tudo muito democrático, né?